É pra tocar no paredão Ou então no cabaré Ou no meio da cachorralha Pra alegria das mulheres É pra tocar no paredão Ou então no cabaré No meio da cachorralha Pra alegria que se dança Todo mundo dança Corpo e a corrada do samba A única samba vem de rap Eu encaixo na primeira Você vai me ir É her, é her, é her